Hoje tá eu e meu amigo Puck aqui no Minecraft no mundo de One Piece Porém estamos com uma addon modificada onde tem o modo Nika de todas as frutas E hoje eu e o Puck vamos testar pra ver qual o modo Nika mais poderoso E vamos fazer muitas batalhas Então assiste o vídeo até o final que tá muito épico Rapaziada, vamos aqui no... Ah, não, 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 para, 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 não combina Meu Deus, não, 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 não combina Não, ficou, ficou ruim, vamos ser listado Você é marinheiro e eu sou pirata, certo? Beleza Eu seria o rei dos piratas, meu fiote Pronto, família, quer ver que eu vou ser família monkey Mentira, mentira Ah, família monkey Família monkey Mas eu pego uma coisa boa aqui O que você pegou? Ah, pegou uma bombom Mas eu sou família Mickey Peguei esse borg É, você é mais rápido do que eu Bom, galera, minha cama ali atrás tá bagunçada Eu tô com cara de sono porque eu acabei de acordar E eu sou youtuber, preciso gravar e não vou arrumar meu quarto não, tá bom? É isso Que se vocês tá achando ruim, paga uma empregada pra mim É, Puck, vem aqui Chega aqui, Puck Vamos tirar o papel inicial pra ver quem vai pegar na primeira porta Pera aí Cara, eu já me dei bem porque eu sou família monkey Eu falei que ia se tornar monkey E pelo fato de eu ser monkey, mano Bom, eu vou ficar mais forte do que você Cadê você? Ah, mano, tô indo, tô indo Oh, na mão, na mão, Deus cria Um, dois, três Ah, na mão não Não, na mão Deus cria Vai Um, dois, três e valendo Vamos pro quê? Nossa, você é muito mais rápido do que eu Você é muito mais rápido do que eu Mas você já vai de combão Mas você já vai muito de combão Mesmo sendo mais rápido, tu vai de combão Meu Deus Mesmo sendo mais rápido, tu vai de combão Mesmo sendo mais rápido, tu vai muito de combão Mesmo sendo mais rápido Pode girar, rodopiar Fazer zigue-zague aí Quanto você tá de vida aí, meu fiote? Ah, eu tô morrendo, né? Mano, é que eu tô só com quatro de vida, velho É Sua raça é melhor, sua raça é melhor, pô Cara, eu sou ciborgue Ciborgue é a pior raça de todas pra início, tá ligado? Por que chora, as crazy? Ah, você tomou muito combão, velho Quanto de vida você ficou? Fiquei com cinco, mano Agora, pode ir primeiro, pode ir primeiro Salvo pela raça, hein, velho Salvo pela raça, mano Azul Azul? Vamos ver, eu então Vermelho, né? Laranja Pô, passou perto, velho Passou perto Laranja Deixa eu ver Rito, rito Dragon Calma, come a fruta Ah, esse cara, mano Come a fruta, come a fruta Agora você vem aqui Comi Ó, usa um pack de points acumulado E um pack de XP Aí depois você usa o haki da observação E depois o haki da observação avançada, tá ligado? Beleza É praticamente isso, mano E ainda acho que eu peguei o haki da observação avançada errado Cara, eu sei o que eu disse, mas eu vou ficar mais forte, tá, mano? Tipo, enquanto você vai ficar na maestria Tipo, 70 Eu vou ficar na maestria 70 e poucos, tá ligado? Por quê? Porque eu sou monkey-dinho Ah, porque você é monkey-dinho Mas teria 145, mano Ah Com um pack usado, tá ligado? Monkey-dinho é muito bom Por que chora, Spraise? Não, eu não tô chorando aqui Vai chorar agora é você, tá ligado? Porque eu choro agora e... Ah, eu quero ver É o choro agora e rir depois Porque essa é a revolta dos revoltados Entendeu? O hat-a-buck Tá, usa esse daqui primeiro É, eu não peguei aqui Barra, calma aí Ó, usa esse daqui agora Aí, eu tô com 200 de vida, cara Beleza Já comi minha fruta, mano Deixa eu ver aqui Eita, parceiro E aí, como você tá, meu fiote? Cara, eu tô ótimo Você já tá bem, então, pra ir pra luta? Ih, eu não consegui usar Ah, tá, boa Já tá bem, pra ir pra luta? Tô bom, tô bom pra luta Então, você tá... Ah, qual você pegou? Você pegou uma Nika também? Ah, Rito Rito A Nika da Rito? Sim Ó, vou mostrar a Nika da Dragon, mano Toma Se liga Ali Deixa eu ver, mostra assim Não tem nada pra equipar aqui, então Não? Não Tem sim, quer ver? Cara, aqui deve estar invisível pra você Mas tem sim, velho Ah, pode estar invisível pra mim Tem sim, tem sim, tem sim Tá aqui, ó Falei? Ó, olha aqui Eu vou dropar Você pegou Aí, vai passando o dedo por cima aí Deixa eu ver Ah, aqui Ah, nossa, mano O seu é muito bonito Não, 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 não Nossa Não, você é mais bonito, mano O seu parece o da Gomo Quando todo mundo achou que ia ser, tipo, amarelo, douradão e é branco, tá ligado? Eu sei, cara Ficou muito bonito Eu sei que eu sou bonito Não, não, não é você Nossa Vem E eu tenho um ataque muito bom, mano Bom, acho que não vai ser melhor do que o meu Uh Eu tenho muitos ataques, eu não sabia Eu tenho muitos também aqui, hein Caraca, mano Eu não sabia Deixa eu tirar o... Tira o seu form aqui E pega pra cá Aê, vamos? Vai Bom Um Eu tô pronto Dois Três Valendo Calma aí Cara, o problema é que eu não consigo ver meus ataques que eu tô usando Eu não consigo ver meus ataques que eu tô usando Ah, esse é de paralisar, entendi Mano Nossa Mano, o Sonic é muito forte Eu nem vi Não, vamos mais uma rodada De equipe em equipe Eu tava prendendo meus poderes Mano, o Sonic é muito forte Tá, contou ponto pra você Mas, mano Eu ainda tava perdido Aprendendo meus poderes É que eu não tava enxergando Eu não tô enxergando meu bagulho da Hotbar, tá ligado? Cara, é muito apelão, mano Calma, eu vou deixar no 1, 2, 3 Que eu consigo pelo menos ver meus poderes Vamos, então? Vamos, vai Calma aí, eu vou deixar esse daqui no 9 Porque o meu 9 é o F, tá ligado? Então, ó Ah Aí você vai precisar ir pro 9, ó Eu vou pro 9 Vamos 1, 2, 3 Valendo Mano, é muito forte Você é muito forte Você é muito forte Você é muito forte Por que que meus ataques sumiram? Você é muito forte Não sei Tá Nossa Agora eu consegui usar Agora eu consegui usar Mas, mano, você é muito forte Você é muito, 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 muito Você, tipo, é muito surreal de forte, tá ligado? Eu acho que a sua... Eu imagino, mano Eu acho que a sua Nika é mais forte do que a minha Nika, tá ligado? Tá 1, 0 pra você, Puk Cadê você? Ah, beleza Vai, você aí Tá 1, 0 pra você Ô, você tá com o Nika bugado Calma aí Eita Pronto Enquanto você vai fazendo isso Eu já vou usar mais um pack aqui, tá ligado? Que pode usar um pack Você já pegou a sua cor, na real? Peguei É ciano Ciano? Vamos lá, então Minha cor Vermelho Ah, amarelo, mano Amarelo, velho Amarelo Amarelo, mano Bom, já sou Yoko, mano Não sei se isso daí é legal pra você E logo, logo eu vou ser rei dos piratas Bom, já sou... Eu sou tenente Eu sou rei dos piratas Eu sou rei dos piratas Tori, Tori Ah, você pegou a Tori, hã? Tori, Tori Eu peguei a mera modunica, mano Ah, não Eu juro, peguei a mera modunica, velho Ah, esse cara Caraca, deixa eu ver Nossa, mas você... É, é bonito Você pegou a Fênix, né, mano? Tori e a Fênix Cara, usa o haki Ó, usa esse haki Primeiro da observação, tá ligado? Pra você pegar com a vida Agora você usa esse haki aí Que você tem na sua mão Pra você ficar com 200 de vida Eu tenho que comer primeiro Eu acho que a... Vamos ver se eu consigo comer só a mera gear 5 Uh, consegui Caraca, tem muito ataque, mano Só a mera gear 5 você comeu? Uhum Olha aqui Eu tenho muitos ataques, mano Cara, eu acho que essa daqui eu tenho que ganhar, velho Vamos aí? Não, pera aí Rapidinho Mas todo mundo tá com o modo nica, tá ligado? Tipo, o modo nica... Tá colocando maestria Todo mundo tá com nica Tipo, o modo nica ele é muito surreal de forte, galera Tipo, ele é muito surreal de forte, mano Então eu não faço ideia de como vai ser essa batalha Cara, eu já tô pronto Vamos aí, enrolado Cara, eu tô colocando maestria Caraca, ainda, velho? Ainda, mano? Eu já tô com 290 de maestria e rei dos piratas, mano Eu já falei que eu não tô com o rei dos piratas? Fala, eu sou o rei dos piratas Porque eu sou o monkey de crazy, tá ligado? Ai, ai Vamos aí? Vai, pode começar já Eu vou ficar dando maestria aqui Porque eu vou achar fácil Ah, é? Um Falta quantos pra você ter um pack aí? Pronto, foi Vai, um, dois, três e valendo Toma Beleza Então toma Tá Vamos ver esse raio Você tem esse trovão aqui? Que trovão? Você tá tentando usar o pisão em mim, mano? Cara suja Tô tentando usar vários poderes E você só tá usando o pisão, mano Eu só tenho dois poderes Qual? Pisão e mais qual? Cara, na verdade eu nem comi minha fruta É, eu comi minha fruta então, né, Zé Ruela? Toma Quanto você demora aí Nossa, isso aí dá dano até em mim Porque eu não tenho a mera Eu esqueci de comer a mera Eu tenho que comer a mera pra não tomar dano Calma Ai Deixa eu curar a minha vida Pronto, tomei a mera Agora eu não tomo dano Agora eu não tomo nada de dano Toma Cara Vou te dar pisão, fi Esse pau eu vou ter que ir do PV, mano O pau vai andar bem a real O pisão não tá me dando nada de dano Toma, então Toma Nossa Nossa, mano É, mano Tá um a um agora Pô, eu nem tinha visto, mano Mas o da mera é mó bonitão, velho O nick é da mera, ó É Caraca, olha aqui Mó bonitão, mano Bom Aqui tá invisível Acho que eu esqueci de baixar a Adam É, eu esqueci de baixar a Adam Tá, um a um, cara Um a um Bom Beleza Um a um e falta quantas portas? Véi, vai ser o desempate Falta duas A vermelha E a verde Um, dois, três e o vermelho Ah, mas eu peguei verde, velho Tá bom Verde era a minha cor favorita antes do vermelho Você acredita? Deixa eu ver Agora é minha vez É, você vai pegar o vermelho Só sobrou o vermelho Só sobrou o vermelho Ah, cara Eu acho que eu não vou te trocar com você Não, não, não fez isso não Pode ficar Eu vou aqui Não, pode ficar Não, você quer trocar? Qual que você pegou aí? Qual que você pegou? Do Enel Ah Não, pode ficar, pode ficar, pode ficar Eu não sei qual você vai ficar, mas bom Tá bom Tocou do Enel, vai Tocou do Enel aqui Caraca Ó, tô dando maestria Cara, já acertei tudo aqui, mano Enquanto você vai Enquanto vai indo aí Com o gomo É, você pegou a gomo, né, mano A única que sobrou, velho Pô Caralho Tá suave, tá suave Vai ficar sem a gomo Tá bom Não tem problema não Ficou do Enel Mano, ficou do Enel Eu vou ganhar, tá ligado? Porque eu sou um deus, mano É isso Ai, ai Aí, beleza Eu já tô pronto aqui, mano Pro combate Bom, eu também Tô chegando Só o haki agora Ah, eu esqueci de usar o haki, mano Calma aí Tá aí, ó O haki da observação avançada Só que eu preciso ter o primeiro antes Calma aí Cara, você já tá todo pronto mesmo? Meu Deus Tô Eu vou colocar uma textura aqui Tá bugando tudo o meu jogo, mano É, então Eu quero ficar colocando textura de PVP Sem ser PVP zero Olha o que acontece Ah, sabe aí, ó Nem é PVP zero Ah Cara, você pegou vários Aqui da observação normal, mano Você não precisou Nossa, Paulo Você pegou Peguei vários, não Pronto Ok, avançado Aí, 200 de vida Vamos, então? Vamos Ai, vamos, então Vai Essa aqui eu vou tomar um pau, mano Você vai flotar o pisão, mano Vai Bom, não sei Vai O que eu usei aqui? Um Dois Três Valendo Sabia Sabia, 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 sabia Nossa, aí não dá nem graça Nossa, aí não dá nem graça, né Óbvio, né, mano Nossa Aí não dá nem graça, né, mano Você tá Você tá com a Nika mais forte Eu só dei um pisão, mano Com a Nika original E flotou o pisão E flotou o pisão Deu nem luta Eu falei, eu dei um, dois Pisão só Deu nem luta Deu nem luta É isso, então, mano Bom Quer uma revanche? Não, não tem como Você vai flotar o pisão de novo, velho Não vou não Toma, vou entrar aqui no game Na real não precisa Vou pegar aqui de novo Aqui a Goro Ó, eu já perdi Só que o Puck Falou que eu quero fazer uma batalha, né, mano O cara flotou o pisão Que é hit kill Óbvio que eu vou tomar hit kill, né, mano Mas tá bom, vai Um Dois Três Valendo Beleza Mano, você tá com a Nika mais forte, velho Cara Pode flotar o pisão agora, né, miserável Agora que eu tô com o bagulho Não Agora que eu tô com o hack da observação Antes eu não tava usando Ah, pode flotar então Beleza, pode Pode Mano, você tem a Nika mais forte, mano Isso é muita sujeira, mano A Nika mais forte é muito apelona, mano Olha isso Onde você tá mandando Não tem como É só a Nika mais forte, velho Cara, eu vou ir na porrada Eu tô aqui dentro da arena Eu vou ir na porrada mesmo, mano Já? É, eu tô aqui dentro da arena aqui Nossa senhora, mano Você tá mandando pra longe, tá Seu socão leva pra longe Não sei se você sabe disso Beleza Tá Mano, você não morre não, velho É, já era, já era, já era Fui de boa noite Fui de boa noite Bom, não dá A Gear A Gear 5 Modo Nika É a mais forte Todo mundo sabe É a original, né, galera Não tem como A Nika original é a mais forte A Takeaway A ver Aanha A A Se inscreva no canal.